Hoje nós iremos falar sobre um caso que aconteceu em fevereiro desse ano Ou seja, no mês passado, onde uma mulher foi atacada por seu ex-namorado na frente de um policial E durante a fuga, o criminoso ainda tentou tirar a própria vida Mas antes de irmos ao caso, eu já peço pra que você deixe o like agora no início do vídeo Pra ajudar na entrega do conteúdo Se inscreva no canal se não for inscrito E ative o sininho de notificação E se tiver dicas de casos que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários Agora vamos ao caso Jaden Batista tinha 19 anos e morava em Lower Makefield Um município do condado de Bucks, na Pensilvânia, nos Estados Unidos Ela era uma jovem muito amada por seus familiares e seus amigos Além disso, ela gostava de se envolver em causas sociais importantes Como por exemplo, no dia 22 de setembro de 2022 Era o aniversário dela E ela decidiu abrir uma vaquinha no Facebook Pra arrecadar fundos e buscar por doações Pra uma fundação de prevenção ao suicídio E ela disse que escolheu essa fundação porque a missão deles significava muito pra ela Então ela queria que no seu aniversário, ao invés das pessoas darem presentes pra ela Elas doassem pra essa causa Ela foi descrita como uma menina muito alegre, com um futuro promissor E que se preocupava muito com as pessoas que estavam à sua volta Mas o que ninguém esperava é que no dia 16 de fevereiro de 2024 A sua vida seria interrompida de uma maneira brutal Isso aconteceu quando seu ex-namorado, chamado Trevor Vagel, de 23 anos Dirigiu até a sua casa na rodovia Waterford E a invadiu durante um surto de raiva O casal teve um relacionamento que durou dois meses Mas eles decidiram terminar de maneira amigável Mas o rapaz era obcecado por Jaden Depois que os dois terminaram, aparentemente tudo estava indo bem Até que numa sexta-feira, por volta de 2h20 da tarde Trevor teve um acesso de raiva Quando ele descobriu que a sua ex-namorada poderia ter lhe traído No momento do ocorrido, Jaden estava na casa de sua avó Que era onde ela morava Nesse momento, ela estava em um FaceTime com sua amiga Quando ela começou a escutar Trevor bater repetidas vezes na porta Querendo entrar a qualquer custo Mas como ela achou aquilo estranho e suspeito, obviamente ela não atendeu E ele decidiu pular a janela do primeiro andar para entrar na casa Nessa hora, a amiga de Jaden percebeu uma comoção E logo em seguida, ela escutou um baque e a voz de Jaden ficou abafada Era como se alguém estivesse tampando a boca dela Tentando impedir que ela pedisse socorro ou gritasse por ajuda E depois disso, a amiga disse que alguém desligou a chamada do FaceTime E ela até tentou ligar algumas vezes depois para ver se Jaden atendia Mas ela não obteve resposta Então ela ligou para o 911, que é o telefone de emergência lá nos Estados Unidos E disse que alguém havia invadido a casa de sua amiga E que ela não estava atendendo o telefone A polícia foi até o local ver o que estava acontecendo E o policial Robert Kennedy foi o primeiro a chegar no local E ele avistou Trevor parado perto de um Mustang vermelho Que estava estacionado na frente da casa Com a porta do passageiro aberta Logo depois, ele viu Trevor perseguir Jaden Derrubá-la no chão e esfaqueá-la O policial conta que viu Trevor esfaquear o pescoço de Jaden Ele tentou se aproximar do casal Mas quando percebeu a movimentação Trevor deixou Jaden largado no chão e saiu correndo E enquanto estava correndo para fugir do policial Trevor começou a golpear o seu próprio pescoço Sim, ele estava se esfaqueando enquanto corria O oficial foi até Jaden prestar os primeiros socorros E ligar para a ambulância para pedir ajuda Mas ele viu que ela estava sanguando bastante na região do peito E os ferimentos eram muito graves Infelizmente, Jaden não resistiu E foi declarada morta pouco tempo depois que chegou no hospital Enquanto isso, o sargento Brian Holder Chegou na cena do crime E começou a correr atrás de Trevor E conseguiu alcançá-lo na Interestadual 295 Que ainda ficava perto da cena do crime O policial precisou usar um taser para parar Trevor A faca ensanguentada foi jogada perto de um Mustang vermelho E foi recuperada durante a perseguição A câmera corporal dos policiais que estavam perseguindo Trevor Capturaram ele dizendo que descobriu que ela, que provavelmente é Jaden Teria o traído e que ele perdeu o controle Trevor foi capturado e foi levado ao hospital Onde teve que passar por uma cirurgia devido à gravidade dos ferimentos O detetive foi verificar quem era o dono do tal Mustang vermelho E descobriu que o carro pertencia ao criminoso Então o veículo foi apreendido do local e guardado na área de apreensão da polícia Por volta de 8h20 da manhã do sábado O doutor Ian Hood realizou uma autópsia e concluiu que Jaden Batista morreu em consequência de múltiplas facadas no pescoço e no peito Foram 15 golpes e dois deles foram fatais Um no pescoço e uma na artéria aorta E pra quem não sabe, a aorta é a principal artéria do nosso corpo Ela surge do ventrilo com o esquerdo do coração e se ramifica em outras artérias Isso garante que o sangue oxigenado bombeado pelo coração chegue a outras partes do corpo Dois dias depois do assassinato, no dia 18 de fevereiro, por volta das 3h40 da tarde O juiz distrital de plantão, Nick Petrucci, realizou uma audiência preliminar via FaceTime do tribunal Já que Trevor ainda estava internado se recuperando da cirurgia Nessa audiência, o juiz leu as acusações contra Trevor Ele estava sendo acusado de homicídio, posse da arma do crime, conduta desordeira e assédio Enquanto ouvia as acusações, Trevor se mostrou confuso e desnorteado E chegou a perguntar com a voz embargada Eu fiz isso? E ainda disse Ela era tão perfeita, por que eu faria isso? O detetive que estava no quarto, onde Trevor estava internado O orientou a ouvir com atenção, enquanto o juiz continuava a ler as acusações Enquanto escutava, ele tinha dificuldades de lembrar dos fatos ocorridos E teve uma hora que ele até pediu para ver a mãe dele O juiz acolheu o pedido do vice-promotor distrital do condado de Bucks E negou a fiança para Trevor Então ele ficará preso até o desfecho do caso Que se dará após julgamento pelo homicídio da jovem Jaden A morte brutal e repentina de Jaden Batista Mexeu não só com sua família e amigos Mas também abalou a comunidade Que agora estava de frente com um caso de violência doméstica Que teve um trágico fim A comunidade se uniu para tentar garantir que tragédias como essa Não ocorram mais E que cada pessoa se sinta segura dentro da sua casa E de seus relacionamentos O que mais choca é que Trevor era tão obcecado por Jaden Que ele se achou no direito de tirar a vida dela Uma coisa que chamou minha atenção quando me deparei com esse caso Foi justamente o fato de um policial ter presenciado o crime O policial estava lá, estava vendo quando Trevor Desferiu os golpes de faca contra Jaden E lendo várias matérias sobre esse caso Eu entendi que ele presenciou Mas deu a entender que ele estava sozinho no local E por isso ele precisou ter mais cautela ao se aproximar do casal Então ele chegou lá quando Trevor já estava correndo atrás de Jaden Então não deu tempo dele impedir essa tragédia Foi nesse momento de cautela do policial De chegar no local, perceber qual era a situação Quem era a vítima, quem era o agressor E ver como ele poderia fazer essa aproximação de forma segura para ele E também de uma forma que não piorasse a situação da vítima Foi nessa hora que Jaden perdeu a oportunidade de continuar viva Não tem nem como culpar o policial por ter presenciado Ter visto tudo acontecendo Porque ele precisava agir daquela forma Ele não pode simplesmente chegar e já agir de qualquer forma Porque senão a chance de dar errado também acaba sendo maior Então dá para entender por que o policial agiu da forma que agiu Tanto que enquanto o policial estava prestando os primeiros socorros Chegou um sargento E esse sargento sim foi atrás de Trevor E enquanto corria, Trevor tentou tirar a própria vida Então mostra que ele foi egoísta E doentio ao ponto de tirar a vida dela E ter planejado depois tirar a própria vida Eu sinto que eu dei uma embolada aqui nesse final Mas eu acho que dá para entender, né? O que eu quis dizer, o meu ponto de vista E esse é um caso que está no começo Então vai sair mais atualizações Eu não vi os familiares de Jaden Batista Se expressando, não vi nada deles na mídia Porque dá para entender, né? É uma situação extremamente dolorosa E tudo que a gente tem aqui para falar desse caso É o que saiu na mídia E o que a amiga que estava no FaceTime presenciou Que ainda não tem muita coisa Então a gente ainda não tem a versão do Trevor Não tem depoimento dele Nem nada do tipo Então eu vou continuar de olho E eu trago a atualização aqui para vocês Então eu vou me despedindo por aqui Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau